O município de Belo Oriente, interior de Minas Gerais, está localizado o Viveiro Ouro Verde. São quase 18 mil metros quadrados dedicados à produção de mudas clonadas de eucalipto e espécies florestais nativas do Brasil. Há uma década, o Viveiro Ouro Verde vem acumulando expressivo crescimento. Com uma grande diversidade de espécies, são quase 3 milhões de mudas produzidas por ano. Mudas que contribuem com a reflorestação do Vale do Rio Doce e recobrem o solo do nosso país. Além de colaborar com a economia florestal e a demanda urgente de reparação de passivos ambientais do país, o Viveiro Ouro Verde tem como missão a produção de mudas com excelente qualidade morfológica e genética ao menor custo possível. Para isso, o Viveiro investe regularmente na gestão da produção e na modernização de sua infraestrutura, automatizando processos e sistemas, mas sem nunca perder a tradição e os valores de uma empresa familiar. Outro diferencial do Viveiro Ouro Verde são seus processos sustentáveis, que privilegiam tecnologias limpas, contribuindo com a preservação do meio ambiente. Fontes de energia alternativa, como energia solar, o reaproveitamento da água utilizada. E um sistema de irrigação automatizado são algumas das ações que fazem do Viveiro uma empresa ainda mais verde. Além disso, a ciência também é um valor essencial por aqui. Diversos projetos de pesquisa de empresas de base tecnológicas, as startups agrícolas e das melhores universidades de Minas Gerais são realizados no Viveiro. Com isso, tecnologias inovadoras e ainda não disponíveis no mercado estão constantemente sendo testadas e contribuindo com o melhoramento contínuo do planejamento e gestão da produção de mudas. Tudo isso garante excelência em todo o processo produtivo clonal e seminal. Tradição, tecnologia, inovação e sustentabilidade. Esses são os pilares do Viveiro Ouro Verde. Seja nosso parceiro nesta caminhada. E aí Legenda Adriana Zanotto